Devagar, esquece o tempo lá de fora Devagar, esquece a rima que focará Escute o que vou lhe dizer Um minuto de sua atenção Com minha dor não se brinca Já disse que não Com minha dor não se brinca Já disse que não Devagar, devagar quando Teu santo de barro e a fonte secou Já não tens tantas verdades pra dizer Nem tampouco mais maldades pra fazer E esse é a dor e a te soldade E eu soldade a te matar E meu peito, novidade Vai enfim me libertar Devagar, devagar